Começando aqui, caiaque na Praia dos Milionários, São Vicente. Vamos lá sentindo a garganta. Vamos ver se hoje a gente acha uma tartaruguinha. De amanhecer bonito, solzão, nem uma nuvem no céu. Tempo bom pra remar. E o mar tá bem flat, parece, bem calmo. Vamos ver, passando aquela curva ali, como é que tá a garganta. Se tá com onda ou não. E é isso aí, bora lá. E aí, tem onda lá ou não? Dá pra ir, deixa eu... É, tem umas ondinhas ali, ó. Pessoal pescando aqui, ó. E a gente chegando na outra margem aqui e custeando pela direita que tá mais flat, mais calmo aqui. A gente passa a uma garganta. Slavia a garganta. Tá bem baixa a maré, tá vazando ainda. Ó a ondinha aí. É, saí de perto dessa pedra aqui, pra onda. Não me pegar, sai daqui. É. A Ilha Porchat lá, os prédios e as Três Marias lá no fundo. Aqui já está mais mexido, mais ondulado. Agora bate nas pedras e volta. É um barquinho de pesca ali, com mais um grupo. Ali é a praia de Kitanduva e lá na frente, tenta fazer um giro aqui, lá na costa do morro, tem um acesso para o Forte de Itaipu já. Vamos ver uma área construída ali. Acho que não pode nem passar com embarcação ali perto. Acho que o Coronel não vai gostar. Vamos ver se está quebrando onda para chegar na praia, ou se vamos ficar por aqui mesmo em Kitanduva e já voltar. Vamos lá. Olha a cidade lá, vários prédios. E ali a praia de Kitanduva e aqui margeando a outra costa. Um 360. E aí, vai tentar parar aí? Ali atrás da água, melhor, pô. Ali, ó. Vou tentar ali. Ver se vai dar uma... Vou até deixar gravando, porque depois da risada vendo o filme. Tomando um rolo aqui, um caldo. É, está mexido. E tem umas pedras grandes. Foi só uma... Um teste. Opa! E o peixinho morto ali. Pô, está bem mexido, hein? É, aqui está mais calmo. Acho que esse paredão dá uma protegida aqui. Vou tentar jogar ali no meio. Ali está mais fácil? Tem umas pedras aqui embaixo. Ah, já vi. Vamos tentar. Vamos ver se ela dá um sorriso com a filmagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o alugazinho legal aí e vai assim para poder ver a onda te derrubando é isso e aí cuida ai ai eu vou chegar com a marolinha isso que é desembarque aqui ó preciso oi 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 ah sim o bom desse caiaque é isso é um material resistente agora a gente tem que pegar o agora a gente tem que pegar o a gente tem que pegar aquele meu sopa do pé e te dar um drago dele chegamos nossa pedra que da hora parece feita a mão aqui ó lisinha até para pegar um sol aí e aí e aí oi e aí e aí e aí e aí e aí Tô vendo que essa água vai cair daí, vamos deixar assim mesmo, vai dar certo, vai dar certo, é com emoção, com emoção é legal, aqui ó, vai quebrar a ondinha, cadê a ondinha? O carro tá cheio de água para se trazer, bom beleza, aqui já tá em segurança, arrumar agora voltar, 5km, deve dar mais uns 5, completar 10 tá bom, bem mexido, bom exercício para começar o sabadão, e o tempo hoje tá lindo, muito bom. Tá quebrando onda, vou passar por trás aqui, acho que é melhor né? É, contornar ela. Quero venturar agora na garganta, com o mar enchendo e quebrando onda ali. Se vai ser possível, se a gente vai ter que dar volta e parar no Itararia, aproximar um pouco mais para ver. Ah tá tranquilo, passar pela garganta. A gente tá enchendo agora, e as ondas só nos contos ali então, pelo meio tá tranquilo, só ondulação e vamos que vamos. Passa um jet ski de um lado, as embarcações do outro, mas ali longe tem um cara de stand-up, vindo um jet ski e parece que uma lanchinha pequena ali também, com outro barco mais ao fundo. é isso aí, todo mundo aproveitando o sábado aqui. E olha só que legal o William Porchat, os prédios, morar com uma vista dessa hein? é isso aí, nada mal. É uma construção abandonada né? No estacionamento, nem lembro o que que era isso. O que que já foi isso? A gente tá largado aqui no mato. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Acho que tem uma tartaruga ali. Aqui, aqui. Acabou de subir uma tartaruga aqui. Cadê a tartaruga? Olha o cachorro na prancha com a menina. E tudo. A galera pescando aqui. A tartaruga estava por aqui. E sumiu. Perto das pedras é comum ver umas tartaruguinhas subindo. Chegou a hora do desembarque. Vamos lá. E aí, vamos lá. as crianças brincando muito bom a última voltinha aqui para ver se vai achar alguma coisa 360 e acabou 9 km tá bom descansando agora já remou demais e é isso valeu chega por hoje vai dar 9 km agora vamos ver aqui o relógio já pitando 9 beleza mais um fechou e chegamos por hoje é isso valeu vou tirar as pedrinhas do caiaco deve estar cheia lá olha trouxe coleção aqui de sujeira até mais e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.